Deputado Carlos Jordi, seja muito bem-vindo a essa comissão, em que pese a Major Fabiana embelezava mais a nossa comissão. Mas tudo bem, seja bem-vindo. E já chegou com o pé quente. Ainda bem que a V. Exª pensa dessa forma, mas fico muito feliz de estar aqui compondo os quadros dessa comissão. A V. Exª preside de forma exemplar essa nobre comissão. Fico realmente muito contente de estar aqui. Para mim, é uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional. E gostaria de dizer que estou realmente feliz por ter participado dessa reunião. E logo hoje já aprovamos esse importante projeto, do qual fiz parte, apensando ao projeto principal do deputado José Nelto. E também gostaria de falar a respeito de um projeto que eu apresentei recentemente, que foi alvo de muitas críticas. Não sei se vocês se recordam, V. Exª se recordam, do projeto que foi batizado pelos internautas de Lei Neymar da Penha. Que agrava a pena de denunciação caluniosa nos casos de crimes contra a dignidade sexual. O sujeito, muitas vezes, ele é apontado falsamente como autor de um crime de estupro. E aquilo também é devastador para a sua vida, destrói a sua vida. E eu acredito que devemos fazer com que esse projeto possa estar caminhando rapidamente aqui. E falo logo que também aqui recebi uma moção de repúdio da Assembleia Legislativa do Mato Grosso por conta desse meu projeto. Foi de autoria da deputada Jainaina Riva e do deputado Wilson Santos. De qual partido? Curiosidade? Não sei. Depois vou averiguar. O Neymar de fazer um bom uso do seu projeto. Pois é. E eu vou dizer para eles que vou utilizar essa moção com muito carinho. Como elogio. Vou fazer uma moldura e colocar lá no meu gabinete. Por saber que estou contribuindo com as pessoas de bem. Mas também fazendo algum descontentamento naqueles que não querem ver justiça e punição rigorosa para quem comete ilícitos como esse. Obrigado. 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 Obrigado.